Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael trazendo aqui mais uma questão e essa questão começa com um mapa. A gente tem aqui o globo, né? E a gente observa que os países, os continentes, eles estão agrupados e a gente fala de países porque nós temos aqui uma espécie de divisão política. A Estados Unidos, do Canadá, na realidade, dos países aqui. Então nós temos uma divisão política dentro desse agrupamento, quer dizer, nós estamos vendo as fronteiras. Mas esse agrupamento é um agrupamento de todos os continentes. Fato que já aconteceu ao longo da nossa história, mas que história nós estamos falando? História geológica, né? A gente observa aqui que esse mapa faz referência a um supercontinente que existiu no passado, né? No caso, o supercontinente Pangeia. Vamos analisar na sequência. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do... Então o que a gente observa? Estabilidade do quê? Para que pudesse estar tudo junto. Seria, e tem a, do ciclo hidrológico? Não, por mais que dois terços da superfície da Terra seja formada por água e o ciclo passe por esse processo, evapora, condensa, precipita, escoa, infiltra, essa coisa toda, mas não é ele o responsável direto por essa compactação que a gente está vendo aqui. Certo? Então, a alternativa A é eliminada. B, processos erosivos. É claro que a erosão, o fenômeno exógeno externo, ele tem influência em principalmente rebaixar a altitude, né? Mas não necessariamente desmembrar os continentes. Portanto, também está eliminada a alternativa B. Alternativa C, estrutura geológica. Perfeito, porque aqui nós estamos diante de um processo eminentemente tectônico. Então, se não existisse os movimentos tectônicos, estaria, sem sombra de dúvida, mais ou menos nessa mesma posição. Mas, como as placas tectônicas se movimentam na velocidade que crescem as nossas unhas aproximadamente, a gente percebe que, por conta disso, os movimentos ocorrem, tanto na horizontal quanto na vertical. Movimentos de convergência, de divergência, transformância. Então, essa dinâmica geológica que proporcionou essa dispersão, esse desmembramento em alguns casos, essa aproximação em outros, essa dinâmica geológica toda. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C, estrutura geológica. D, índice pluviométrico. É claro, a chuva é um fator importante do ponto de vista externo, principalmente na questão do rebaixamento do relevo, mas que não é responsável pela dinâmica da movimentação tectônica. E, finalizando, a alternativa E, pressão atmosférica. Claro que a atmosfera também exerce papel importantíssimo no processo erosivo, mas não necessariamente do processo geológico. Portanto, a gente confirma a alternativa correta, a alternativa C. Valeu, turma. Até a próxima questão.